O meu destino, Padre, está traçado. É morrer segurando na mão, ao invés de uma vela acesa, a boca de fogo do meu rifle. Frase dida por Lampião ao Padre Antônio, vigário de flores, Pernambuco. Cangasologia. Meus amigos, minhas amigas, confrades, confreiras, sejam todos bem-vindos ao canal Cangasologia. Hoje eu vou falar sobre um personagem que atuou na região sul do estado do Ceará e que, por sinal, é familiar, parente, um antepassado do nosso amigo Luiz Bento, o Luiz Carolino, lá de Jati, Ceará, um pesquisador importantíssimo da região sul do estado do Ceará. Ele fez um pequeno texto falando a respeito desse parente dele, chamado Pedro Carolino de Souza. E o nosso amigo Luiz Bento de Souza escreveu um texto bem resumido falando a respeito desse familiar dele, que foi sequestrado pelo grupo do ex-Cangasilo Moreno, Antônio Inácio da Silva, e, posteriormente a esse sequestro, ele e seu cunhado Nóia Gomes se incorporaram a uma volante do estado do Ceará para dar combate justamente ao grupo cangaceiro liderado por Moreno. E o texto fala mais ou menos assim, o título de refém a sargento de volante. O então distrito de Macapá, ou Jati, Ceará, por se localizar na região sul do Cariri Cearense, fronteira com o estado de Pernambuco, sempre viveu conturbados dias de conflito por cangaceiros que assolavam na região. No início do ano de 1938, no sítio Oitis, no então distrito do Macapá, um episódio envolvendo Pedro Carolino e o cangaceiro Moreno. Pedro ficou refém do grupo por determinadas horas sobre a ameaça de morte, enquanto seu cunhado Nóia Gomes foi embutido em uma missão de ao distrito e efetuar compra de alimentos e munição para o bando necessitado. Vivi momentos de angústia, todo instante era ameaçado de morte. Caso meu cunhado falhasse, as exigências do grupo, por pouco não morri. Acredito que a gente só morre quando chega o dia, assim comentou Pedro Carolino. Dias após o acontecido, Pedro Carolino e seu cunhado Nóia Gomes procuraram o quartel-general da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, e foram dar combate ao grupo cangaceiro que atuava na região. Então, o texto que reflete bem como as coisas funcionavam no sertão nordestino daquela época. Violência, gerando violência, as volantes, as forças polícias volantes, agindo de truculência, também violência, produziam cangaceiros e os cangaceiros, por sua vez, com seus atos, também produziam policiais volantes. E assim, era o Nordeste, era o setão nordestino daquele tempo passado, da época do cangaço. Então, meus amigos, é uma história bem resumida que fala a respeito do ingresso na volante de Pedro Carolino de Souza e seu cunhado Nóia Gomes, né? Provocado por atitude dos cangaceiros que assolavam, que atuavam na região naquele tempo, no tempo do cangaço, do tempo em que Virgulino Ferreira da Silva e seus comandados atuavam em sete estados da região Nordeste. Então, muito obrigado a vocês pela paciência, por ter me seguido até aqui e aproveite para se inscreverem no canal, seguir, comentar e compartilhar os nossos trabalhos. E até o próximo vídeo do canal Cangasologia. Um forte abraço a todos! E até o próximo vídeo do canal Cangasologia. E até o próximo vídeo do canal Cangasologia. E até o próximo vídeo do canal Cangasologia. Obrigado.